Fala no sapiens, sou o professor Francisco Anselmo e seja bem-vindo aqui no meu canal Biologia na Cabeça, em que eu procuro tirar todas as dúvidas, problemas, clarecimentos em biologia. E é por isso que eu já te peço para se inscrever aqui no meu canal, dá um like antes de deixar rolar esse vídeo, clica no sininho para receber novos vídeos, novos esclarecimentos de biologia e é claro, já compartilha esse meu vídeo para ajudar seus colegas e amigos a esclarecerem suas dúvidas. E aqui é o seu minho para lembrar vocês para dar o like, ok? Bom, hoje eu vou explicar nesse vídeo sobre o darwinismo, a teoria de Charles Darwin. Bom, quais são os princípios básicos da teoria dele? Diversidade na espécie, seleção natural e a luta pela vida. Vamos a cada um deles. Diversidade na espécie, o que ele quer dizer com isso? Quer dizer que os indivíduos da mesma espécie não são todos iguais, são diferentes. Haja vista nós, seres humanos, que somos muito diferentes. Seleção natural, seres vivos, eles produzem muitos descendentes. E desses muitos descendentes, muito poucos chegam realmente à fase adulta para se reproduzirem. E é por isso que o número de indivíduos de cada espécie vai se manter o que é constante ao longo das gerações. Luta pela vida. Bom, o que ele quer dizer com isso? Que somente os mais aptos sobrevivem, porque são mais ajustados, ou seja, mais adaptados às condições ambientais. E de modo, então, que a cada geração vai aprimorar o seu grau de adaptação, conseguido, obviamente, por seus ancestrais. Mas, mas acontece que Darwin errou. É, tadinho, a gente sabia que, a gente sabe que, pelo que ele dispunha na época dele, a coisa, infelizmente, não é como hoje. Mas, ele é um baita caro, um baita gênio, que apareceu na humanidade para realmente revolucionar as ideias de origem das espécies. Mas, vamos ver onde que Darwin realmente falhou. Fala de Darwin. Então, primeira coisa, ele não leu as leis medelianas. Teve acesso? Sim. Dizem que ele recebeu. Mas, ele, como todos os cientistas da época, não deram muita bola para o trabalho do Mendel. Mas, isso eu vou falar em uma outra próxima oportunidade. Bom, já que o monge, a gente sabe que o monge gregoriano, Johann Mendel, ele explicava realmente, ele explicava corretamente o aparecimento das características, que eram chamadas de variações, e suas probabilidades e proporções que apareciam. A explicação do Darwin, então, para o aparecimento dessas variações entre os indivíduos e o aparecimento de novas espécies, embora seja muito bem elaborada por ele, infelizmente, não foi muito convencente. Outra falha, ele não conheceu a mutação. Bom, aí foi por uma questão de ordem cronológica do tempo. Porque o cientista holandês Hugo de Vries, foi só em 1901, anos depois que ele apareceria, descobrindo que a mutação realmente é o fator evolutivo que origina novas espécies. E só a seleção natural, para o Darwin, é que era responsável pela origem das espécies, em que essas variações adaptativas iriam se acumulando ao longo do tempo, tornando-se muito diferente da espécie ancestral, permitindo, então, que após muitas gerações, surgisse, então, uma nova espécie. E a luta pela vida, o Darwin acreditava como uma disputa entre indivíduos por alimento e por espaço. E a teoria sintética, teoria atual, moderna, da origem da vida, ela corrigiu esse erro. E atualmente, se acredita que a luta pela vida aconteça entre o ser vivo e o meio ambiente onde ele está inserido. E realmente, não há dúvida nenhuma, indubitavelmente, que a teoria moderna da evolução se deve muito, mas muito mais a ele, a Darwin, do que a qualquer outro cientista que tenha vindo depois dele, ou antes dele, da época dele. E o seu conceito de seleção natural, ele é válido até hoje. E eu agradeço a você que chegou até aqui. O Anselminho agradece. E eu te espero, então, em um próximo vídeo. E fui!